Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente continua com a nossa novela de macho aqui Se você não sabe, o nosso Civic SE quebrou agora no último track day que a gente teve em Goiânia Infelizmente a brincadeira ficou cara pessoal, se você ainda não sabe do que a gente está falando Vou deixar o card aqui para vocês dos outros vídeos, esse é o terceiro episódio dessa série aí Então agora a gente já está reunindo aí as peças do motor para a gente estar montando esse motor de volta Vou contar para vocês as decisões que a gente tomou, vou estar mostrando todas as peças que a gente já conseguiu Quanto custou e mostrar para vocês o que ainda falta, enfim, bora lá! Bom turma, se você é novo por aqui, já se inscreve agora para você estar acompanhando aí essa novela Não esquece também de deixar o like agora para não esquecer, então deixa o like aí ajuda bastante a gente Compartilha esse vídeo para aquele amigo que sempre teve vontade de ter um Civic SE Ou que está ali namorando o carro com vontade de comprar Esse vídeo pode ser interessante para ele, tá? Principalmente se falando de custos de manutenção e afins Então bora lá pessoal, no começo dessa série aí, a gente ficou na dúvida ali se vale a pena estar comprando um motor pronto Ou se a gente montava esse motor aqui Então, na ideia ali no começo, eu preferi estar buscando esse motor pronto A grande questão pessoal é que eu estar pegando esse motor pronto, ia me custar na faixa de R$28.000 a R$30.000 Então o que acontece? Dizem que tem 66 mil quilômetros, o motor que eu achei Mas é um motor que está num carro que era de leilão e tudo mais Não se sabe a procedência, não sabe qual o tipo de manutenção que foi feito nesse carro Eu não confio nessa questão de quilometragem, de falar que o motor tem só 66 mil km Eu acho muito difícil Outra coisa também que pegou é a questão de Se eu fosse decidir por comprar o motor completo, eu ia ter que desembolsar R$28.000 a vista E se eu decidir, por exemplo, estar montando esse nosso aqui A gente pode estar comprando as peças devagar Enfim, vai demorar um pouquinho mais Mas talvez a gente consiga de uma forma mais fácil E justamente foi essa a decisão que a gente tomou Eu vou mostrar pra vocês agora as peças que a gente já conseguiu E o que ainda falta, quanto que a gente já gastou até o momento E tenho certeza que logo menos aí A gente vai estar com o nosso Civic SI de volta Beleza, pessoal? Então bora lá pras peças Vale estar lembrando aqui, pessoal, que tudo que está acontecendo com o nosso motor Só está sendo possível A gente só vai conseguir montar esse motor Graças ao Fábio lá da casa do Rondeiro Então, muito obrigado, Fábio Parceria que a gente fechou aí Ele conseguiu essas peças aí pra nós Com preço muito melhor O que ele não tinha em estoque Ele fez a importação pra gente Está chegando umas outras coisinhas Então vou estar deixando pra vocês aí agora A lista de peças que a gente já tem E o que a gente ainda falta Pra gente estar concluindo o nosso projeto Então bora lá Então vamos as nossas peças, pessoal Vou estar deixando aqui pra vocês Não deixe de seguir lá no Insta Casa do Rondeiro Importações Tanto pra você que tem Ronda Ou qualquer carro importado Que precise de peças aí Peças de performance Enfim, peças originais do motor mesmo Qualquer manutenção Lá eles conseguem pra você Com preço muito melhor De uma forma mais fácil Se você não tem costume de estar importando Enfim Procura eles lá Que é sucesso, tá? Então vamos lá Aqui, pessoal Não estão todas as peças Porque o nosso bloco ainda está na retífica Aqui vão estar a maioria delas Porém, bloco, pistão e biela Estão lá na retífica O pessoal já está fazendo as medições E eu vou estar explicando pra vocês Tudo como está acontecendo Aqui são os anéis Tá? Tudo isso aqui veio da casa do Rondeiro Aqui são os anéis É uma marca muito boa aí De anéis Os pistões que a gente escolheu São os pistões da Nippon Tá? Que é um pistão aí também De alta performance Aqui são as juntas Da solenoide do VTEC Que vai ali no cabeçote Aqui são as juntas Da tampa de válvula Enfim, os ORIG e tudo Aqui O jogo de juntas Da parte da admissão Parte de admissão Escape Ó Tá aí pra vocês Admissão, escape Corpo de borboleta Tá tudo aí Os retentores ali também Do Vira Brequim Aqui tá a nossa junta do cabeçote Tá? Zera Aqui nós temos Corrente da bomba de óleo Já vou estar mostrando A bomba de óleo pra vocês Original Honda Diretamente Casa do Rondeiro Importou pra gente Conseguiu pra gente Esticador Da bomba de óleo Da corrente da bomba de óleo Aqui tá o nosso esticador Da corrente de comando Que tá chegando pra gente também Tem alguns detalhes Que ainda tá faltando vinho Vou contar pra vocês Aqui tá a peça mais cara Do projeto Infelizmente Não existe mais Vira Pra esses carros no Brasil Então ou você importa Ou você compra de alguém Que já tenha comprado antes Enquanto a concessionária Ainda entregava E ele vai te cobrar aí Um valor óbvio Mais alto Mas eu sei que Quem ainda conseguiu Na concessionária Na época Era na casa aí Dos 6.500 reais Esse aqui A gente pagou um preço Muito maior Tá? Infelizmente Não tem outra opção Mesmo você decidindo Pela importação Ele ainda vai chegar Aqui pra você Com todos os custos finais Na casa aí Dos 9,5 A 10 mil reais Tá? Aqui tá a nossa Bomba de óleo Aqui são Defletor dela A parte de Apoio ali E aqui é a nossa Bomba de óleo Aqui foi o início Do problema Pra quem acompanhou aí Sabe o que aconteceu Se você não acompanhou Assista lá O vídeo 1 e o 2 Então tá aqui É uma bomba Bem complexa É uma bomba Bem complexa Ela tem um sistema aí De Olha lá De contrapeso E tudo mais Ela parece mais um Parece um mini motor Essa bomba aí A nossa deu problema Nessa engrenagem aqui Nessa engrenagem aqui Ela chegou a travar E o nosso motor Foi pro espaço A gente suspeita Que foi isso, né? Porque foi o que eu consegui Tá verificando O nosso cabeçote Foi feito Toda a parte de retífica Então as válvulas ali Deixa eu ver Se eu posso virar ele aqui As válvulas Que chegaram A machucar Elas foram todas Substituídas Que são essas quatro aqui Vamos lá Desculpa São essas quatro aqui Então foram todas Substituídas Honda Original Então aqui tá O nosso cabeçote Foi feito A parte de Foi planado Esse cabeçote Então tá zero Pronto pra uso Parte de admissão Se eu não tô enganado Parte de escape Do lado de cá Tá? Então tá zero Foi feito banho químico Aí e tudo mais Deixa eu ver Devolver pro lugar Os retentores de válvula Felizmente Não sei se dá pra vocês ver Ele fica bem ali dentro Da mola Os retentores de válvula Foram todos substituídos Originais Honda Também Basicamente O que tá faltando Chegar pra nós agora São as bronzinas Então bronzina de biela Bronzina de mancal Bronzina ali do bloco Tá chegando pra gente Ainda Ainda não chegou aqui no Brasil Casa do rondeiro Tá mandando pra nós E tá faltando também Os parafusos do cabeçote Que a gente vai trocar Basicamente é isso Ainda vai aí mais uns 5 mil reais De peças Então já vou tá explicando Pra vocês agora Quais são Os próximos passos Bora lá Pessoal Os próximos passos Agora O nosso bloco Já está lá na retífica Então o que que Então o que que a gente vai fazer A gente não vai tá Reencamisando o bloco Ele deu ainda A medida 0,50 Mesmo que tenha machucado Ali Vocês viram no vídeo anterior Mesmo que tenha machucado Ali o cilindro Mas ele ainda conseguiu Tá fazendo ali A retífica desse bloco Desse cilindro que machucou Então agora Ele vai pra 86,5 Que é o diâmetro Ali do pistão Então a camisa Sai de 86 milímetros Que é a medida Standard Original Sempre que eu falar Standard É a medida original No caso Nosso Vira Continua sendo standard Nossas bielas Tudo standard Só muda Ali O pistão E o cilindro O pistão Vai subir uma medida Aí Vai pra 86,5 A gente vai tá Levando agora Assim que as bronzinas Chegar A gente vai tá Levando as bronzinas E o Vira Lá pra retífica Pra fazer todo o trabalho Ali De medição de folga Então ele vai tá Colocando esse bloco As bronzinas Colocando o Vira Ali no bloco A tampa do mancal Vai tá regulando o torque Tudo certinho E vai tá fazendo Essa medição Pra ficar 100% A gente conseguir Montar o nosso motor De volta Com segurança As bronzinas Que a gente vai usar São as bronzinas ACL Race É uma bronzina Excelente Inclusive o pessoal Da gringa usa Então é uma bronzina Mais cara Mas a gente quer Que fique perfeito Esse projeto Então vai tá chegando Pra gente Nas próximos dias Logo menos Vocês vão tá vendo No próximo episódio Aqui Beleza pessoal Então por enquanto É isso A gente já tem A maioria das peças Aqui Tá faltando Alguns detalhes Alguns periféricos Parafusos E tudo mais Vou deixar a lista Pra vocês De tudo que a gente Já tem O que que falta O que que a gente Já gastou até aqui O custo é alto Vocês estão vendo aí E no final de tudo Se Deus quiser Vai dar tudo certo O nosso Civic SI Vai voltar E aí a gente vai Tá definindo Alguns detalhes De que que a gente Vai fazer Se a gente vai ficar Com o carro Se não Se vale a pena Se não vale Enfim Esse é o vídeo De hoje Se você ficou até aqui Já deixa seu like Escreve aí nos comentários Se você sabia Que esse motor Era tão caro Assim Se você sabia Já conhecia aí Casa do Rondeiro Importações Segue eles lá também Se inscreve no canal Se você é novo Beleza Ativa o sininho Para não perder nada Assista aí Nossos outros vídeos Tem mais de 140 vídeos Feitos com muito carinho Para vocês Eu vou ficando Eu vou ficando por aqui Continue acompanhando Vai sair o episódio 4, 5, 6 Até a gente terminar Esse motor A gente vai estar fazendo O máximo que puder Em casa E eu vou estar filmando Tudo para vocês Então forte abraço Até a próxima E até a próxima